Eu gostaria de desejar tudo de bom para todos os juizforanos, pelos 170 anos da nossa Câmara Municipal, para todos os ex-vereadores e vereadoras dessa casa. A minha família durante esses 170 anos, 20 anos, ajudou a construir o crescimento da nossa cidade, então aqui eu desejo tudo de bom para todos os políticos da cidade, para todos os juizforanos, e que a gente possa ir durante, agora na quinta-feira nós vamos estar aí fazendo o encerramento da semana, mas eu desejo tudo de bom para todos os juizforanos e que Juiz de Fora possa ser cada dia melhor para todos nós.